E na tarde de quinta-feira aconteceu na Câmara de Vereadores a apresentação dos números do projeto de testagem para o coronavírus realizada em Erechim nos dias 10, 11 e também 12 de julho. Pela pesquisa apresentada, Erechim registrou mais de 10 mil pacientes que já tiveram algum contato com o vírus. Confira. O estudo realizado através do projeto Testa Erechim, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, demonstra que no município de Erechim existem hoje 10.200 pessoas que já tiveram ou estão contaminadas com a Covid-19. Isso revela que o percentual de infectados seria o dobro do estimado pelo Estudo Nacional de Epcovid. Os dados foram apresentados na tarde de quinta-feira durante coletiva de imprensa online realizada na Câmara de Vereadores e contou com a presença de autoridades locais e também professores da Universidade Federal Fronteira Sul. Em Erechim, a subnotificação dos casos seria de aproximadamente 14 vezes, com um nível de confiança de 95% do que é apresentado no cenário atual de confirmações. Isso significa que a cada caso confirmado existem outros 14 que não são detectados. Então, a pesquisa verifica que 10.200 pessoas têm ou já tiveram coronavírus. E pelo menos 95.400 eretinenses ainda estão suscetíveis à doença. Para a realização do projeto e pesquisa, a cidade foi dividida em 134 micro-regiões ligadas às unidades básicas de saúde. Foram realizados testes em 1.240 domicílios ligados às UBS e 760 domicílios na região central. O resultado ficou da seguinte forma. 358 casos positivos, 1.632 casos negativos, 8 casos inclusos e 2 exames inválidos. Isso significa que das pessoas testadas, 17,9% positivaram para a doença. Os bairros Progresso, Presidente Vargas e Atlântico apresentaram o maior número de casos positivos. Dos casos que positivaram, 86,8% são casos assintomáticos. Isso quer dizer pacientes sem sintomas. 12,6% casos sintomáticos, quer dizer tem algum tipo de sintoma, febre, coriza ou dores no corpo. 0,6% não informado. Os percentuais de aposentados e pessoas que se declararam do lar que acabaram resultando em positivo, que são os dois maiores, com exceção dos outros. Mas outros ele possui diversas ocupações diferentes, então as mais específicas que deram maior percentual foram os aposentados e pessoas do lar. As quantidades respectivas estão mostradas aqui na tabela. Na explanação, o educador também explicou o porquê dos testes darem positivo e depois negativarem para o outro teste. O teste aplicado no projeto foi o IgG-IGM, também chamado de teste rápido. A natureza da testagem, de uma forma geral, ela prevê a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. A testagem que é feita por demanda, que já é feita por demanda na cidade, ela também tem falsos positivos e falsos negativos. Por que a gente não vê ninguém comentando os falsos positivos e falsos negativos? Bom, talvez porque a pessoa é que procurou a testagem, então ela se satisfaz com o resultado que ela obtém daquela testagem. Essa testagem, por amostragem de uma grande quantidade de indivíduos, ela tem, intrínseco a ela, a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. Qual é que é a ideia? Bom, a ideia é estudar a população e não o indivíduo, através de uma testagem dessa natureza. Então, a questão é, consegue-se estudar a população? Sim. Por quê? Porque nós temos os índices de desempenho dos testes. A testagem, por amostra, ela é adequada para estudar, para diagnosticar o indivíduo? Não. Ela não é adequada, talvez ela não seja a melhor ferramenta. E ela também não visa diagnosticar o indivíduo, até porque a gente não escolheu pessoas, nós sorteamos domicílios. Então, a ideia não é pesquisar pessoas em particular, a ideia é pesquisar a população. De acordo com o secretário de saúde, doutor Dércio Nonnemaker, a pesquisa mostrou que Erexim tem um número considerável de casos a mais que o apresentado, até hoje, nos testes realizados. A conclusão que se tira desse excelente trabalho, aliás, eu quero fazer um parênteses e dizer o seguinte, é um projeto inédito, ninguém fez no Rio Grande do Sul. O nosso município... Nem no mundo. Nem no mundo. O prefeito Amicrujino conhece mais do que eu essa parte. Bom, então, veja bem, nós fizemos um estudo estratificado, né, por várias, por faixa etária, por poder aqueditivo, por bairros. Quer dizer, a gente não escolheu ninguém, exatamente, está mostrando aí que nós temos 14 vezes mais do que, presente, o que nós esperávamos, 7 vezes, quer dizer, são 14 vezes. E eu disse isso aí, quando nós chegarmos a 30% da população que tiver positivada, sem ter sintomas importantes, nós estaremos na curva descendente. E nós estamos esperando, né, Bedrusco, e que isso seja o mais rápido possível, né. Ninguém pode dizer, porque, na verdade, é uma doença nova e a gente não sabe nem como é que vai ser o ciclo recidivo. Nós sabemos que a nossa época do ano que nós estamos aqui é a época que faz a maior difusão da doença. Então, nós estamos num momento crítico. Tivemos na semana passada pior que essa. Eu acho que essa nós estamos até relativamente bem. Mas vamos aguardar a evolução. Esse teste, para nós, Elixim, ele deu robustas demonstrações de que, realmente, o contato comunitário, né, ele existe. E a tendência é ele subir. E é o que se quer, é o que se busca. Só que, na verdade, é o seguinte, nós sabemos, os testes estão demonstrando aí, que a sensibilidade e a especificidade, ela não é 100%. E, como eu respondi esses dias, os testes são considerados acima de 80%. São testes bons. Dá para fazer um bom levantamento populacional. Então, eu acho, assim, eu acho que tudo isso será comunicado. E, inclusive, eu duvido o estado do Rio Grande do Sul, que testou já 8% da sua população. É o nosso caso. Nós somos mais de 8 mil pessoas testadas. Claro que isso aumenta muito as pessoas que têm um teste positivo, mas também nós temos um grande número de pessoas que tiveram teste negativo. E é importante que se diga, porque, para nós termos um equilíbrio da doença e começar a curva descendente, nós precisamos, pelo menos, atingir 30% da população. E, talvez, nós sejamos perto disso. Haja visto que a primeira pesquisa feita pela Universidade de Pelotas dizia que a cada um teria 7%. Nós já temos aqui, foi provado, através do brilhante trabalho da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui, que já são 14%. De repente, nós vamos chegar nos 20%, 22% e 30% e aí eu acredito que a curva começa a ser descendente. Destacando ações futuras, Nonnemiker declarou que a unidade de pronto atendimento, a UPA, continua sendo a unidade de referência para pessoas que apresentarem sintomas de Covid-19. A Secretaria Municipal da Saúde, em cima desses novos dados, se reunirá com a equipe médica, infectologistas, etc., e clínicos gerais, para decidir qual é a nossa tática em relação à segunda parte desse programa. O grande problema que existe é que não tem nenhum medicamento aprovado, que é realmente de uma existência comprovada. Mas aí nós estamos estudando a possibilidade de fazer a aplicação em sintomáticos e assintomáticos. Só que aí nós tivemos algum problema de medicamentos que extrapolaram os preços, digamos assim, nos últimos dois ou três meses, que ficaram, digamos assim, difíceis de serem explicados para o Tribunal de Contas, que nós iremos pagar um valor quatro, cinco vezes, que era o mês de junho. Em função disso, nós vamos ter que estudar uma outra maneira de fazer o tratamento para os não sintomáticos. Agora, os sintomáticos, esses continuam sendo encaminhados para a UPA, onde lá tem o comitê, o centro de tratamento da Covid-19, e lá temos à disposição PCR para poder fazer o diagnóstico na fase inicial, que é a fase sintomática, e de lá ele sai com alguns medicamentos para o tratamento do quadro febril. ou o quadro gripal. E estamos estudando, juntamente com o prefeito municipal e com a administração e etc., para nós conseguimos comprar alguns medicamentos. Mesmo sendo, digamos assim, discutíveis o tratamento, só que, como o Conselho de Estado da Saúde, eu fico muito chateado, porque eu não tenho nada para oferecer para o assintomático. E eu disse que eu, pessoalmente, sou favorável ao uso da ivermectina. Porque a ivermectina, só para fazer um retrospecto rápido, a ivermectina é usada em países muito pobres. Por exemplo, nós temos a experiência da Etiópia, que tem 110 milhões de habitantes, e tiveram seis mortes até uma semana atrás por coronavírus. E tem mais de 3.800 pacientes deles lá, que estão em observação. Então, vem cá, o que tem na Etiópia diferente, toda a África como um todo diferente? Nada. A única coisa que eles têm muitas doenças parasitárias, digamos, piômio, sarna, essas coisas todas, eles usam muito a ivermectina. Então, agora, por exemplo, tem muitos trabalhos, não tem trabalhos que mostram a eficácia dela, e também não tem trabalhos que mostram que não é eficaz. Então, eu, pessoalmente, acho que nós temos, se nós tivéssemos condições de fazer a compra de ivermectina, nós desejamos colocar à disposição da comunidade de leste chinense, para quem quiser, de livre, espontânea vontade de usar, a ivermectina, se nós conseguirmos fazer a compra. Legenda Adriana Zanotto